Um abraço a você internauta, você que acompanha o site da Rádio Leide FM, nós estamos ao lado de Charles, ele que é um dos colaboradores do esporte na cidade de São Miguel das Matas, também estendendo a toda a região. A Javista faz parte da coordenação da Copa Intervale. Termina uma reunião como essa, qual a sua avaliação do trabalho aqui com os dirigentes presentes aqui na cidade de Ubaíra e evidentemente São Miguel também presente. Bom dia a você Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio Leide, bom dia a toda a comunidade de São Miguel das Matas. Infelizmente a gente não consegue sair daqui com todas as definições que a gente esperava sair, porém a gente dá mais um passo adiante que de uma certa forma nos traz um certo conforto para que possamos ter o dia 12, que é o início marcado para a competição, para que a gente não possa ultrapassar esse dia, esse dia 12, que é o dia estipulado pela comissão para podermos iniciar. Então assim, damos um passo, mas a gente que está na organização do campeonato, a gente vai fazer uma conversa na terça-feira com alguns clubes que ainda estão a decidir a sua participação ou não no campeonato. E depois da terça-feira eu acredito que a gente já senta, já define e a gente tão somente aguarda o dia 12 para darmos início a essa grande competição que tem crescido a cada ano. Muito bem, São Miguel das Matas, uma das sedes, quais cidades que vão estar compondo este grupo? A princípio, a cidade de Laje, a cidade de Mutuípe e a cidade de Vazelo. A gente espera que todas as cidades de fato confirmem a participação para que possamos ter esse grupo formado lá. Caso haja vacância de algum desses times que foi sorteado e acompanha a nossa chave, a gente vai tentar o remanejo de outras chaves para podermos manter os grupos todos com quatro equipes. Mas aí aguardar até a terça-feira, quando teremos as definições todas, para podermos a partir daí fazer uma avaliação mais precisa. Como é que está a seleção de São Miguel das Matas para esta competição? Está sob o comando do professor João Francisco, treinando às quartas e sextas-feiras. E já fizemos dois amistosos com a seleção de São Antônio de Jesus, por sinal, os dois jogos, um em casa e um na cidade de São Antônio, 2-0-0. Faremos agora no próximo domingo um outro amistoso com a cidade de Itacoara. E são preparações que o time vai fazendo para poder chegar na competição, chegar com fôlego, chegar com perna e fazermos a grande competição. O trabalho social é também desenvolvido através do esporte com você lá na cidade de São Miguel. E aí a gente tem informação que vai ter inclusive o lançamento do novo padrão da seleção da cidade de São Miguel, chave? A gente trabalha com essa possibilidade aí, a gente está trabalhando com isso aí, uma equipe da Secretaria de Educação, o Departamento de Cultura, a Diretoria de Esporte, Cultura e Lazer, vem trabalhando com essa possibilidade aí. E com certeza a gente espera que de fato possamos fazer a estreia com um novo padrão, fazer um lançamento prévio para podermos dar bem um certo respaldo aos nossos jogadores que têm batalhado e que têm nos ajudado muito. Algumas peças de intermunicipal na seleção de São Miguel? Com certeza, né? Exemplo de Cury, que é bastante conhecido, exemplo do Josemar, exemplo do Kaique, e quem sabe outros que possam estar se destacando para o Campeonato Intermunicipal deste ano. Bom, então, a Rádio Lida é firme, agradeço, fica à sua disposição mais alguma coisa a acrescentar e parabenizar pelo trabalho social que é desenvolvido na cidade de São Miguel das Matas através de sua pessoa, apoiando também o esporte. Agradecer também a você, Valmir, da Rádio Lida, Magno, da Criativa, não fazendo propaganda da Criativa na sua, mas acho que são parceiros. Exato. Obrigado pela cobertura, de certa forma, o que vocês fazem aqui hoje é também um apoio ao esporte, é um apoio, é um incentivo ao esporte da região, não só ao esporte de laje, porque, por exemplo, eu estou vereador lá em São Miguel, mas a gente busca, está fomentando o esporte, nem em São Miguel das Matas, bem como no Vale do Criçá e a imprensa, de igual modo, ao cobrir, ao reservar um espaço na sua programação para a discussão do esporte local, para além da questão de Bahia e Vitória, com certeza dá um apoio, e um apoio muito importante que a gente precisa. Então é de mãos dadas, é só mão de forças que a gente faz o esporte crescer e faz esse lado social também ser desenvolvido. Muito bem, ao lado de Charles, para a Lida FM, a centuria do seu coração, sempre na cola da notícia.